Já esteve num lugar maravilhoso, porém cheio de gente atrapalhando as suas fotos? Por exemplo, você está tirando uma foto como essa no parque da cidade de Brasília, cheio de IPs maravilhosos amarelos e você se depara com esse monte de gente querendo fazer a mesma coisa. Você tira a sua foto, ela fica bonita, mas tem essa galera no fundo. E aí, o que você vai fazer? Bom, você vai tirar as pessoas da foto. Mas como vão tirar as pessoas da foto? Bom, para isso, aqui vamos usar o celular. Usando o celular, a gente tem um aplicativo que é o Snapseed, esse aplicativo aqui. Esse aplicativo pode ser baixado para Android ou iOS, então você pode procurá-lo na Play Store, por exemplo. Aqui no Play Store, você pode vir aqui e procurar Snapseed. Não é Snapchat, gente, é Snapseed. E aí você vem e faz o download dele. Na Apple Store tem também, então você pode procurar lá. Então, esse aplicativo é de edição de imagens, ele serve para muita coisa, dentre as quais tirar as pessoas da foto. Então, eu vou clicar aqui e abrir ele. Então, quando eu abro ele, eu posso clicar nesse botão aqui no cantinho da tela, abrir, para abrir uma foto. E aí, eu vou escolher uma foto na minha galeria aqui para editar. No caso, eu vou escolher uma aqui mais fácil de editar antes, tá? Para mostrar para vocês como é que funciona essa funcionalidade de tirar pessoas da foto. Eu vou escolher essa foto aqui. Essa foto eu tirei no Oratório de São José, em Montreal, no Canadá. E ela tem umas pessoas aqui, se você observar, né? Aí eu quero tirar todas essas pessoas que tem na foto. Vou conseguir tirar algumas, outras eu não vou conseguir tirar, mas beleza. Vou tentar tirar o máximo de pessoas que eu puder, tá? Então, para isso, eu tenho aqui essa opção aqui em Ferramentas. E depois eu tenho essa opção aqui em Correção. E ela serve justamente para tirar as pessoas da foto. Então, para eu tirar as pessoas da foto, o ideal é que elas estejam em um lugar que tenha em volta delas um cenário uniforme. Então, por exemplo, essas pessoas aqui que estão na calçada, elas estão em um cenário uniforme, elas estão em volta de um lugar cinza. Então, eu vou conseguir tirá-las, né? Normalmente, quando elas estão, por exemplo, em uma cachoeira, ou elas estão na gama, ou elas estão em uma calçada, a gente consegue tirar elas, né? Só que a primeira coisa para tirar elas, a gente tem que aproximar o máximo possível que a gente conseguir delas, tá? Para conseguir fazer com que o nosso... nosso dedo consiga selecionar somente elas, sem selecionar o restante. Quanto mais eu selecionar somente as pessoas na foto, melhor para eu tirá-las. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso tirar esse grupo de pessoas aqui, né? Eu já estou na ferramenta, eu dei o zoom o máximo que eu posso aqui. E agora eu vou deslizar com o meu dedo aqui em cima delas e tirá-las. Olha só. Pronto. Consegui tirá-las. Olha só, é como se fosse magia. Até ficou aqui, ó, um pedacinho da sombra dela. Então, eu posso vir aqui e tirar a sombra também. Pronto, tirei essas pessoas. E agora eu vou fazer exatamente o mesmo com as outras pessoas da foto, né? Então, eu vou tirar essa galera aqui. Lembrando que eu tento colocar somente, né? Somente onde elas estão. Tiro essa galera aqui. Depois tiro essa galera aqui. Aqui sobrou. Quando sobra, não tem problema. Você vem aqui e eu digo, tira agora esse cara aqui. Tá certinho. Eu posso tirar esse cara aqui também, mesmo ele estando aqui na frente do jardim. Vai dar certo. Tirei o cara. Posso tirar essa mulher. Ó, vou tirar ela aqui. Tirei ela. Tá vendo? Ele até completou a faixinha aqui. Foi muito esperto. Agora, pra tirar essa galera aqui atrás, já vai ser um pouco complicado. Porque eles estão muito longe, né? E aí, normalmente não faz muito bem. Quer ver? Por exemplo, vou tirar aqui essa... Opa! Vou tirar esse pessoal aqui. Opa! Saí sem querer da funcionalidade. Deixa eu voltar aqui. Vou tentar tirar esse pessoal aqui. Aí tá vendo? Olha só. Ele não conseguiu fazer muito bem, né? Ele pegou um pedaço da estátua aqui e colocou em cima deles. Não dá muito certo. Às vezes, dependendo de onde as pessoas estão, né? Mas beleza! Ainda assim, eu tenho essa opção de clicar aqui na setinha de volta pra desfazer, né? Porque nesse caso não foi muito bom. Mas eu consegui tirar uma galera. Ó, tem que ter uma pessoa aqui que eu vou tirar também. Tirei essa pessoa aqui. Vou tirar essa pessoa aqui também. E vou tirar também essa pessoa aqui que eu não quero saber de fazer. Não é a coisa que eu vou tirar. Olha, eu dei uma distorcida aqui no post. Essa pessoa eu vou deixar aqui. E aqui sobrou um pedacinho dela aqui também. Pronto. Tirei uma galera, né? E... Eu acho que ficou legal a foto, né? Pra você observar. Se você, quando tá aqui nesse modo aqui da foto, se você apertar aqui, dá pra você ver como a foto era antes e depois, tá vendo? Então, a galera saiu. Então, eu vou clicar aqui em exportar e salvar a minha foto como uma cópia para que a foto original seja mantida e eu tenha essa daqui também. Agora, vamos abrir uma outra foto aqui que foi a foto que eu coloquei pra vocês logo no começo, né? Então, vou abrir essa foto aqui. Essa foto é a foto tirada no parque da cidade, Salaque do Cheque, em Brasília. E essa foto, ela tem essa galera aqui atrás. Então, eu vou tentar tirar essa galera aqui atrás, né? Essa foto é um pouco mais complicada de tirar porque tem muita coisa assim no meio, mas vou tentar tirar a minha luzinha. Então, eu vou clicar aqui em ferramentas, correção e vou tentar tirar a galera aqui atrás. Então, eu vou clicar aqui em ferramentas, ó, tirei esse pedaço aqui, e ficou estranho. Vou tirar o pedaço aqui, vou tirar o pedaço aqui, vou tirar o pedaço aqui, vou tirar agora o pedaço aqui, ó, o poste aqui, tá vendo? Ele ficou, o poste ele ficou meio solto, né? Como se um pedaço dele aqui embaixo não existisse, se ele estivesse flutuando. Mas eu posso ainda assim fazer um negócio aqui, ó, tirar esse poste pra depois aqui. Vou tirar aqui o cara, tirei ele. Agora, vamos tirar essa pessoa aqui e tirar essa mulher aqui. A mulher tá um pouco perto, né, do cabelo do rio, então tem que tomar cuidado pra eu não sumir com o cabelo do rio. Eu acho que assim já ficou bom, assim, né? Ficou um negócio vermelho, mas ela saiu. E agora eu vou tirar essa pessoa aqui também. Pronto, tirei uma galera, tem uma pessoa aqui também, eu vou tirar. Tirei uma galera, né, da minha foto. Bom, como eu tirei essa galera da minha foto, faltou só esse poste aqui que ficou estranho. Assim, as pessoas, aí depende do quanto que você quer que as pessoas notem, né? Mas ainda tem aqui um jeito de, 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 de completar. É só, talvez... Aí, pronto, consegui. Finalmente consegui. Às vezes você tem que ter uma pacienciazinha, né? Mas ele conseguiu completar aqui o poste. E ficou bacana, né, a foto? Olha só. Vou apertar aqui esse botão, né, pra finalizar. E olha só a diferença. Antes, tinha um monte de gente e agora não tem mais ninguém. E vou salvar aqui a minha foto. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro caso, tá? Que é esse caso aqui. Eu tenho essas duas fotos. Eu tenho essa foto aqui, que eu adorei. Eu adorei essa foto aqui. Porque a nossa pose tá massa, mas tem essa galera aqui no canto. E você tem essa outra foto aqui, que não tem a galera no canto, mas eu não gostei muito da nossa pose. As duas fotos, elas foram tiradas com o tripé. Eu botei o tripé e botei pra tirar as fotos, né? Mas então, por elas estarem no tripé, elas estão exatamente com o mesmo ângulo, exatamente com o mesmo tudo. E aí eu posso, de alguma maneira, misturar as duas pra que eu tenha essa foto aqui, que foi a que eu mais gostei, com um pedaço da outra foto, sem essa galera aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tô nessa foto aqui, eu vou escolher aqui ferramentas, a opção de dupla exposição. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou incluir a outra foto aqui na dupla exposição, que é dupla exposição, o seguinte que eu vou colocar uma foto em cima da outra, tá? E aí eu vou colocar aqui essas duas fotos, uma em cima da outra. E aí eu vou usar essa opção aqui de opacidade, tá? Eu vou colocar ela no máximo. Aí, a foto agora do 100 pessoas tá em cima da outra foto com as pessoas, tá? Só que assim, posso dar aqui e aplicar. Eu quero que só um pedaço dessa foto esteja em cima da outra, né? Aí aqui tá tudo, né? A foto inteira em cima da outra. Eu não quero isso, eu quero só um pedaço dela. Então, eu posso clicar aqui agora, nesse botão aqui de desfazer, ele tem uma opção aqui muito escondida, que é ver edições. Então, eu clico aqui em ver edições. E aí eu posso ver todas as edições que eu fiz, eu posso tirar as edições que eu fiz. E uma funcionalidade que ele tem é de aplicar uma máscara em cima de uma das edições que eu fiz. O que isso significa? É dizer que em uma das edições que eu fiz, eu quero que ela se aplique somente em determinadas partes da foto. Então, por exemplo, eu coloquei essa foto aqui, eu coloquei essa aqui de dupla exposição, que eu coloquei uma foto em cima da outra e com opacidade no 100%, né? Ou seja, ela não ficou transparente. Quando eu clicar aqui, né? Dupla exposição, tem esse botão aqui do meio, que ele serve justamente para você escolher qual a parte da foto que você quer que fique em cima da outra. Eu quero só essa parte aqui, que tem que tirar as pessoas, né? Então, se eu der ok aqui, pronto. Acabei de fazer aqui e tirei as pessoas da foto, né? De um jeito diferente, né? Isso é uma forma diferente de tirar as pessoas. Às vezes, o algoritmo lá da correção não tira as fotos muito bem, mas você tem duas fotos do lugar que você tirou. Aí você consegue juntar as tuas, né? Vou aproveitar, vou até dar uma brilharadinha nessa foto para mostrar para vocês o que o Snapseed ainda consegue fazer, né? Nessa parte aqui de ajuste de imagens, como essa foto também é escura, eu vou vir aqui, aumentar a atmosfera, depois aumentar o brilho, aumentar o contraste, aumentar a saturação, aumentar o calor. Eu tenho uma foto aqui bem mais bonita do que a outra. Eu fiz aqui rapidinho porque a gente vai ter um próximo vídeo que vai falar sobre isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês direitinho como que funciona isso daí. Sobre edição, como melhorar a sua foto para ela ficar mais bonita. Você poder postar no Instagram e ela ficar mais legal, tá? Então é isso. O tutorial de hoje foi esse, tá? É um vídeo diferente do que a gente está fazendo. Mas a gente tem muitos vídeos de roteiros, inclusive de Curitiba, inclusive de Montreal, das fotos que eu mostrei aqui. E... É isso daí. Se você se interessar, ó, aqui. Então deixa de se inscrever no canal, deixar um joinha, é claro. E veja os outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. E veja os outros vídeos.